Comando, tem um carro nuvem se aproximando do seu destroyer. Essa coisa tem comunicação imperial. Pelo menos serve pra alguma coisa. Sigma-12, ajustar o vetor de aproximação para a interceptação. Deve estar fazendo uma entrega, mas temos que ter cuidado. Entendido, comando. A CIDADE NO BRASIL Aquele carro nuvem não está fazendo uma entrega. Derrube, 1-2. Todas as unidades, formação na minha posição. Carro nuvem desconhecido em ponto 032. Atirem nele! Boa pontaria! 1-2, pare aquela nave. Estamos perdendo células de combustível. Precisamos desse gasto de mana. Estou tentando, comando. Ela é escorregadia. Estou tentando, comando. 1-2, não podemos disparar os canhões até concluir o abastecimento. Ou vamos incendiar a refinaria. Detenham todos eles. Mas, se é rápido que atingimos as células de combustível, vamos correr. Então, não errem. Estou procurando- muscle. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. O que é isso? O que é isso? Que nós vamos explodir Sabe, você tinha razão, o carro nuvem não foi uma boa escolha pra isso Não, 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 pense bem Só precisamos destruir as células de combustível E a explosão vai causar uma reação em cadeia Exatamente E vai voltar até os destroyers estelares Isso é a coisa mais louca que eu já ouvi Você adorou? Adorei Comando, tem um carro nuvem se aproximando do seu destroyer Essa coisa tem comunicação imperial Pelo menos serve pra alguma coisa Sigma 1, 2, ajustar o vetor de aproximação para a interceptação Deve estar fazendo uma entrega, mas temos que ter cuidado Entendido, comando Aquele carro nuvem não está fazendo uma entrega Derrube, 1, 2 Todas as unidades Formação na minha posição Carro nuvem desconhecido em ponto 032 Atirem nele 1, 2, para que ela nasce Estamos perdendo células de combustível Precisamos desse gás de mana Estou tentando, comando Ela é escorregadia Uma pontaria 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 1 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7 5, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 13, 14, 16, 16, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 12, 17, 20, 20, 20, 30, 20, 25, 20, 21, 20, 21, 20, 21. Miloto 12, não podemos disparar os canhões até concluir o abastecimento Ou vamos incendiar a refinaria Detenham todos eles! Mas, se errarmos e atingirmos as células de combustível, vamos morrer! Então não errem! Apenas por mais uma vez. Apenas por mais uma vez. Apenas por mais uma vez! O que é a última? Brinha que está a escrapar de nós! Temos informação de uma fábrica imperial abandonada em Solast. O Almirante Vércio planeja recuperar um arsenal de armas de lá. Vamos roubá-lo antes deles. Eu pedi ajuda para garantir nosso êxito. Shriv, você vai ajudar em terra junto ao General Calrissian. Asegure essas armas e reporte para extração. Não importa como, essas armas não podem cair nas mãos do meu pai. Você está com um mau pressentimento sobre isso. Se não, eu me preocuparia. O pessoal do Almirante Vércio não deveria estar aqui agora. Vamos chamar a Aiden para extração. Relaxe. É só uma equipe de ataque. Vamos ficar bem. E se não for? Turbolazers. Esse lugar está muito bem guardado para ser um depósito de armas. É, eu só trouxe você para ter companhia. Mas veja só. Análise tática. Dá um tempo. Eu conheço bem, Solast. Afinal, ajudei a libertar esse lugar. Isso explica por que o Império ainda está aqui. Ok. Você me pegou nessa. O Império ainda está aqui. 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 Amém. 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 Silêncio. As demandas do Império superaram o seu suprimento. O Almirante Mursell ordenou que a produção seja dobrada imediatamente. Essas armas são vitais para os nossos planos no limite ocidental. Não. Quem não estiver na linha de montagem vai patrulhar a área. Nossa presença deve continuar despercebida. Agora, voltem ao trabalho. Se você vai atirar neles, vamos logo acabar com isso. Aqui vamos nós! Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está muito quente aqui fora. Ah, Lando, nós vamos entrar? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ótimo. Estou suando. Você está suando? Está quebrado. Não podemos entrar. Se iniciarmos a linha de montagem, ela nos levará para dentro. Aqui. Suba nessa cabine. É... Você pode sair daí? Sua capa está na minha frente. Eu sei. Você não tem senso de espaço pessoal. Mas eu tenho um ótimo senso de estilo. Está vendo isso? Essa instalação não está abandonada. Eles estão em produção total. Ok. Então vamos roubar as armas e desativar a fábrica. Parece fácil. Foi isso que você disse sobre resgatar a Anzola do Palácio do Jato. Nós vamos conseguir, como sempre. Nada confesse conforme o plano quando você está por perto. Ali. É o terminal central. Podemos desligar a energia da fábrica a partir dele. Só precisamos passar por todos aqueles Stormtroopers. Vamos lá. Eu e você em ação de novo. Vai dizer que não sente falta disso. Eu realmente não sinto falta disso. Vamos descer aqui. Sorte é nossa. Ok. Vamos para o terminal central e desligamos a energia. Quando eu atirar, você sabe o que fazer. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O? O que é isso? 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 O que é isso?